E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje um vídeo diferente, um jogo diferente Com uma mistura de vários jogos em um único jogo O jogo é top, eu já fiz um testezinho aí e vou tá fazendo junto com vocês ele do zero aqui Que eu achei top demais, tá? Tá aí o nome dele aí, ó, é o Hero Survival, tá? É uma mistura de RPG com MOBA, um jogo de sobrevivência no estilo Battle Royale, tá? Eu tenho certeza que vocês vão gostar Então vamos lá, antes da gente começar aqui nossa brincadeira aqui Eu gostaria muito de pedir o like de vocês Se inscreve no canal se você não é inscrito, beleza? E marca aquele sininho Canal 2, primeiro link na descrição, dá aquela moral visitando lá Se inscrevendo e vamos que vamos aqui, pessoal Apertei o play aqui, show de bola Vamos ver, ó, tem o personagem aí, vamos criar o personagem Eu vou criar um personagem feminino Olha aí, esse personagem feminino sexy, ó, ó Haha, moleque, esses jogos agora tão assim, abalando a estrutura Olha ela só de sainha Que isso, moleque, vamos lá, vamos lá Ah, essa daqui tá mais... Vamos ver aqui, ó Aquela parada na perna ali, eu não curti muito não, tá? Não curti essa parada na perna não Eu vou com essa daqui do meio aqui Será que dá pra mudar a cor? Não sei se dá pra mudar a cor Eu acho que não dá pra mudar a cor não, né? Atrás de casa, vamos nessa daqui Essa daqui tá boladona Haha, moleque Aí, aqui tem... Aqui tem... É, eu acho que aqui tu muda o nome, é Ah, tá, aqui tu muda o nome Vou botar meu nome, né? Tubarão E não vai, ó Não vai o... O tio não vai Então vai ter que ser tubarão Ponto yt Será que vai? Vamos ver Vamos botar um criar aqui Foi o único... Foi o único problema aqui, pessoal É o seguinte É que é inglês Ainda tá em inglês, tá? Vamos apertar aqui no tutorial aqui Vamos ver como é que a gente faz aqui O tutorialzinho De boa, de leve, né? E vamos lá Vamos partir pra nossa gameplayzinha aí O jogo é sensacional Pode baixar Vou deixar o link pra baixar aí na descrição, tá? Você tem que ter o APK Puri Qualquer coisa você baixa O APK Puri Vamos que vamos, tá? Beleza Clicar aqui, ó Tô jogando no celular... No PC, tá? Que meu celular tá zoado Tá? Vamos apertar aqui de novo, beleza? Vamos lá Aqui tá top aqui, ó Ah, moleque Aí tu aperta aqui Show de bola Já pega a paradinha ali, ó Tinha que ter uma paradinha de você pegar automático, tá? Isso aqui eu já não sei Não sei o que que é Tá em inglês aqui Não sei o que que é Vou apertar aqui o X aqui em cima aqui E vão apertar aqui o porretão Boladão Já tem uma armadurazinha aqui, ó Tá mandando pegar Beleza Vamos pegar aqui Tem uma leitura que eu não vou ler Não tem jeito Beleza Show Aí aqui tem o... O especial, né? Tem um especial Show Caraca, moleque Aí sim Pegar aqui Vamos equipar aqui Uma bota nela aí, ó Show Olha lá Já ficou mais elegante, né? Já ficou mais elegante aqui Vamos chegar aqui Show de bola Beleza Tá mandando passar direto? Tá mandando passar direto? Não Tá mandando apertar aqui o... O b, show Vamos apertar o Y aqui E mete a porrada nele Mete a porrada nele Show Esse porretão aqui Fedidão, né? Fedidão Show Apertou o b ali Meu b, né? Eu tô falando b Porque eu configurei aqui Isso aqui é uma poçãozinha Pra tu beber, tá? Pra encher a sua vida aqui, ó Beleza? Você toma aqui Vai encher a sua vida Aí Caraca, topzinho Topzinho demais, tá? É um 100% online Dá pra jogar squad Dual Dá pra... Top Top demais, tá? Top demais mesmo Vamos lá Beleza Quebra tudo aí, ó Quebra tudo aí Que tem direito aqui, ó Quebrando tudo aí Vamos só pegando os itens Vamos lá Pega os itens aí Beleza Pega aí a calça Tá bonito, ó Ih, moleque Aí mandou apertar uma paradinha ali Pra abrir, né? Isso Abriu ali Show de bola Vamos lá Vamos pegar essa calça aqui Nossa calça não dá pra pegar Beleza Tem o que ali? Ah, tinha uma paradinha ali Que tinha ali que... Beleza Show Tem que abrir o baú, né? Tem que apertar É, vamos ver Beleza Que tem que quebrar tudo, né? Vamos aos pouquinhos aí A gente Não sei pra que serve isso Tô pegando Não sei pra que serve Beleza Vamos lá Vamos lá Ó Vamos quebrar aqui, ó Show Show Quebra tudo aí Passa a passo aqui, ó Muito simples Belezinha Cara, o jogo é top demais, tá? Opa Agora sim Peguei um bagulho boladão, mano Aí Não sei nem o que é isso aqui Beleza Vamos ver aqui, ó A mochilinha aqui, ó Show Beleza Aqui a gente abre essa parada aqui Vamos ver se vem coisa boa aqui Não veio Ah, veio Veio uma paradinha aqui Que a gente Não viu, né? Ó Ó, chegamos aqui, ó Tá bonito Ó, 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 ó Caraca, moleque Que isso? Rapaz, já destruí bonito aqui Vamos coletar aqui a armadura da... Ha, 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 moleque Aí, muito top, cara Muito top mesmo Esse aqui é boladão, hein? Ai, já destruí, moleque Já destruí Olha isso Ih, mas ele ainda tá me dando muito dano, hein? Ih, eu tô com a panela, cara A panela não vale a pena não, tá? Show Show de bola Na moral, eu não tava com a panela Eu tava confundindo ali Tá bonito, ó Ficamos em primeiro aqui no treinamento, tá? Agora eu vou botar um continuar aqui E vamos ver Vamos ver Agora a parada vai ser a vera, tá? A parada vai ser a vera E vamos que vamos, tá? Beleza Boa Toma aqui, ó Vamos ver aí O que a gente tem que fazer aqui, ó Beleza Temos dois segundos E começa a brincadeira aí, ó Agora a cobra vai fumar, ó Caraca, olha isso Olha isso Caraca, boladão Boladão mesmo Caraca Muito top Ó Que isso, moleque E nem sei onde a gente vai descer Vamos apertar aqui, ó Aqui é um treinamento, tá? Mas acho que a gente joga com A gente pulou ali Eu acho que a gente joga a vera mesmo Com a galera aí Tá? Vamos apertar aí Vamos apertar um Beleza Esse passapassinho aqui É Só que tu cai Cai meio que reto, né? Você não consegue ir pro lugar não Tá vendo? Cai reto aqui, ó Beleza Show Beleza Vamos ver aqui, ó Vamos entrar aqui, ó Show Show de bola Pega aí, ó Vamos pegar logo esse porrete aqui Que a gente tá Tá fedendo a peixe aqui ainda Beleza Opa Show Vamos pegando Tudo tem direito aqui, ó Tudo tem direito aqui A gente tem que trocar esse porrete aqui Esse porrete não é bom não, tá? De repente vamos trocar a panela A panela não Ó Já tomo no sufoco aqui, ó Ó Tomo no sufoco aqui, ó Tem que passar Ih, moleque Tomou Camarada aqui já veio Toma, seu otário Vou pegar todas as paradas aí Vamos pegar todas as paradas aí Agora ficou top Que eu não Vamos tomar aqui, ó Esse remedinho aqui Nessa poção aqui Pra gente Ganhar a nossa vida aí, ó Beleza? Eu não matei ele, não? Era pra ter matado ali Era pra ter uma morte ali, né? Beleza Que não Panela eu não quero, não Beleza Vamos abrir aqui Vamos ver o que vem aqui, ó Ah, veio mais poções aqui, ó Beleza Show Ah, moleque Agora ficamos sinistros, hein? Ficamos sinistros aqui Show Vambora Beleza Ó Ih, rapaz Acho que vou pegar aquela parada bolada Ó Que isso, moleque Que isso, ó Pega aí, ó Show Esse cajado aqui já pegamos já Ih, olha lá Que isso, moleque Ah, moleque Destruição total, moleque Toma Toma aí, ó Toma, seu atrevido Vai querer matar o tuba, não? Ha, 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 ha Moleque Que isso aí? Não dá pra pegar nada Vamos abrir esse caixote aqui Pra gente poder ver Beleza Eu não sei se eu pego esse cajado aqui, ó Não, não Não dá pra pegar Porque O meu é melhor, né? O meu é melhor Beleza Show de bola Uma mensagenzinha Uma mensagenzinha Que o tuba não sabe o que que é Vamos lá Vamos entrar aqui, ó Show de bola Pegamos uma chavezinha aqui, ó Beleza Ah, moleque Essa calça aqui, ó Mais poderosa Essa aqui não Beleza Vamos ver aqui Toma, seu otário Hi, 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 moleque Que isso, hein, tuba? Tá muito violento, cara Tá muito violento Que isso aqui? Equipar isso aqui? Vamos equipar, né? Tá a cassetinha pra cima Não sei se é Se é bom ou se não é, né? Que despistou ele de novo Ah, beleza Se você ficar aqui A cobra fuma Beleza Pega esses itens aqui Caraca, ó Equipamos bonita agora, hein? Ah, tem uma moedinha aqui Pra gente poder pegar, ó Que lindo Ah, tuba Mete o pé aqui, ó Mete o pé porque você Chamou a atenção dele Mas será que ele vem? Não, ele voltou Voltou Aqui vai ser o O palco do Do tiroteio Não tem jeito Vamos pegar essa parada aqui, ó Deixa eu ver O que O que que acontece Nessa parada aqui, ó Beleza Tem uma paragem Que eu deixei ali, ó Beleza Show Isso aqui dá pra pegar? Mas eu já tô equipado Com essa parada aqui, né? Já tô equipado Ha, ha, ha Moleque Cadê? Vamos ver Boa, garoto A safe tá aqui Vamos ver como é que termina Isso aqui As moedinhas aqui, ó Beleza Vamos pegando As moedinhas aqui, ó Pega essa poçãozinha aí Toma com a Cavida cheia Beleza Vamos esperar aqui O candango aqui, ó Ou será que a gente Tem que enfrentar Aquele Beleza Ó Cara, o jogo é top demais, cara O jogo é muito top Beleza O que que aconteceu aqui Pá Tá mandando Caraca, moleque Que isso Que destruição, moleque Ele tá com a vida cheinha, cara Ele tá com a vida cheinha Ah, moleque Pega ele Ih, olha lá Não derrotei ele não, tá Não derrotei ele não E agora? Tem mais um aqui, ó Caraca, moleque Que parada é essa Toma Ih, ih, ih Ah, moleque Bagulho 2 Treinamento louco 6 kills Top de marcar Que jogo sensacional, cara Que jogo sensacional Se depender do feedback de vocês aí Eu vou tá trazendo esse jogo pro canal Cara, curti demais, tá Dá pra jogar moda squad aí Porra, quem sabe a gente monta a equipe Que maneira aí Jogar com os inscritos Vai ser louco Então, brota o like de vocês aí Valeu Tamo junto Abração Fui Tchau 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 Tchau